Arqueologia é uma atividade muito divertida, é o resultado de um projeto do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, juntamente com o Laboratório de Jornalismo Científico, LabJor, também aqui da Unicamp, com o apoio do CNPq. Trata-se de um projeto de fazer com que, na Semana Nacional de Tecnologia, haja uma divulgação das diversas ciências pelo Brasil, e em particular, neste caso, da arqueologia. Então, é um projeto que foi desenvolvido aqui na Unicamp, com o apoio também e participação direta de duas outras universidades federais, a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Alfenas, tendo em vista, justamente, levar, por meio de oficinas, a divulgação da arqueologia como uma ciência. Neste caso, nós fizemos, como parte desse projeto, essa publicação, este livro, que estará disponível fisicamente para os estudantes nas escolas que forem atendidas, mas também estará disponível no site do Laboratório de Arqueologia Pública, de tal maneira que possa ser utilizado por escolas por todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto